Olá, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui então para trazer a resposta da nossa enquete de ontem relacionada ao campo e da perícia criminal. Antes de dar a resposta, já quero dar um recadinho aqui importante. Hoje às 20 horas temos o nosso podcast, então já vou deixar o convite estendido aqui para vocês, vai ser a continuação sobre tráfego pago. Então para vocês aí que não conhecem muito essa ferramenta e talvez aí esteja uma oportunidade para que vocês possam estartar um negócio ou ganhar um dinheiro com a internet, tá bom? Então não percam o podcast de hoje, vai ser às 20 horas, depois eu mando o link no grupo aí. A pergunta então de ontem diz o seguinte, qual das alternativas cita uma característica e uma forma de busca de evidência utilizada pelo perito criminal? Primeira coisa que vocês têm que atentar-se quando vocês vão ler uma pergunta é o que esse enunciado quer dizer? Qual é a interpretação do enunciado? Se você não interpretar o enunciado, dificilmente você vai conseguir chegar na resposta. Então esse enunciado, ele está pedindo ali uma característica do perito criminal, depois da característica do perito criminal, ele vai pedir uma forma de busca de evidência que o perito utiliza no seu trabalho. Então tem que estar nessa ordem, uma característica do perito e depois uma forma de busca de evidência que ele utiliza no seu trabalho. Vamos às alternativas. A letra A diz o seguinte, que uma das características do perito criminal é a inteligência. Havemos de concordar que um perito precisa ser inteligente, então esta, possivelmente, a característica está correta. Mas vamos analisar a forma de busca de evidência. Aqui ele diz que a busca, ele busca a evidência por meio da necrópsia. Percebam que ele está reduzindo o campo de investigação. Não é só por meio da necrópsia. E a necrópsia, para que serve a necrópsia? Para a identificação da causa da morte. Tá bom? Então não seria a resposta mais adequada aqui. Vamos analisar a letra B. A letra B diz que a característica de um perito criminal é ter paciência. Também havemos de concordar que ter paciência deve ser uma característica de um perito criminal. Não é verdade? E uma forma de busca de evidência, ele diz que é a extração de evidências por meio de aparelhos apreendidos. Então havemos de lembrar que o perito criminal é aquela pessoa que vai estar sempre analisando evidências, das mais diversas formas. Depois eu vou ler um texto aqui para vocês. Então a letra B parece estar mais coerente do que a letra A. A letra C coloca como característica esperançoso. Bom, já podemos eliminar. Não é uma característica de um perito criminal ser esperançoso. Não pode contar com a esperança nesse caso. Tem que contar com o conhecimento, com a ciência. Então eliminamos a C já de cara. A letra D vai colocar como característica atento aos detalhes. Vamos concordar que um perito criminal precisa ser muito atento aos detalhes. Está correto. Agora, a forma que ele busca evidência. Ali está dizendo o seguinte. Busca evidência por meio da necrópsia. E nós já vimos lá na letra A que a necrópsia não é a melhor forma de você buscar a evidência. Ele não pode limitar o campo da evidência apenas a necrópsia. Até porque as evidências vão estar mais visíveis nos locais dos crimes. E a necrópsia, você vai levar o corpo lá para o IML para poder identificar a causa da morte a partir da necrópsia. Então é mais um objetivo de identificar a causa da morte. Tá bom? E não buscar evidências. A letra E. Desatento como característica. Já podemos eliminar. Porque uma coisa que um perito criminal não é vai ser desatento. Beleza? Então acompanhe o seguinte raciocínio aqui. Inteligência, sangue frio, paciência e atenção aos detalhes são algumas das suas principais características. Então a paciência é uma característica do perito criminal. Está contemplado ali. Seu dia a dia acompanha a equipe de policiais na ocorrência de diversos tipos de delito ou acidentes. Como explosões, incêndios, acidentes de trânsito com vítimas, roubos, acidentes de trabalho, homicídios. E ele busca evidências de diferentes formas. Agora vamos analisar as evidências. Como que ele busca? Então a partir disso nós podemos constatar que a resposta mais coerente aqui vai ser a letra B. de paciência e extração de evidências por aparelhos apreendidos. Tá bom? Convido-vos a continuar participando das nossas enquetes. Nas quais vocês podem aí testar os conhecimentos de vocês. Pode estar se preparando cada vez mais para responder os quiz. para responder a avaliação final que vocês terão no final do curso e também para prestar concurso público. Ok? Quarta-feira amanhã a gente traz mais uma enquete para vocês. Um excelente dia aí para todos.